Vamos agora falar com Gabriela de Oliveira, que está um pouquinho nervosa, porque é normal, numa noite como essa, competindo com várias meninas bonitas como ela. Gabriela, de onde você é de Minas Gerais? Eu sou de Tiros. Cidade de Tiros. Todas as meninas lá em Tiros são assim bonitas como você? Todas. Qual é a sensação de estar participando de um evento como Miss Brasil USA? Ah, é boa. Boa. Nervosa. É natural. É natural. E se você for uma das finalistas, o que você vai fazer da carreira? Está pensando? Ah, eu não sei ainda. Não sei. Bom, gente, a Gabriela está com respostas curtas e objetivas por causa de estar num estado de nervo para entrar daqui a pouco no palco. Mas a gente vai acompanhar isso tudo para ver quem é e quem vai ser a finalista dessa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.